A residência fica no bairro Jabaité. Segundo as equipes da Prefeitura de Vila Velha, os cães viviam em condições precárias, sem alimentação adequada e em meio à sujeira. A equipe do Bem-Estar Animal foi junto com a Guarda Municipal, no grupamento especial ambiental. Chegando ao local, eles detectaram cães que estavam extremamente doentes, sem alimentação e numa condição de saúde deplorável. E, além disso, encontraram também aves silvestres de posse dessa pessoa, sem o devido registro. Os pássaros estavam presos em gaiolas. Também foi constatado que a maioria dos cães estava doente. Quando os fiscais chegaram aqui na Delegacia Regional de Vila Velha, foram informados pelo delegado de plantão que o responsável pelos animais tinha um mandado de prisão em aberto. Ele agora não vai responder só pelos crimes de maus tratos e posse ilegal de animais silvestres, mas também pelas pendências que ele já tinha com a Justiça. As aves foram levadas para o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres do Ibama. Esses animais estavam presos em coleiras muito curtas, eles não tinham acesso à alimentação e eles estavam doentes. A maioria deles estava doente. Então, esses animais foram apreendidos e foram levados para a empresa que é contratada da Prefeitura de Vila Velha e lá vão receber os cuidados e depois vão ser destinados para adoção. Segundo a equipe de fiscalização, o resgate dos animais só foi possível porque alguém registrou a denúncia na ouvidoria. Se não existir o registro na ouvidoria, a nossa ação fica limitada. Então, para que todas as pessoas que estejam diante de situação de maus-tratos, elas entram em contato com o telefone 162, porque normalmente, na presença de maus-tratos, sempre tem algum tipo de violência doméstica associada e a gente precisa atuar para poder coibir esses fatos.